Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava, dizia que teu amor sufocava E nada, de um jeito exagerado era o que eu gostava É exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou o santo E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou o santo E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que teu amor sufocava E nada, de um jeito exagerado era o que eu gostava É exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou o santo E o trouxa sou eu que não valorizava E o trouxa sou eu que não valorizava Oh, 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 oh Ai, ai, ai Toca, menino Eu falei Guilh equipamento Eu quero em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo o seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater esse beat forte onde tem que ser discreto Enxergar sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando a mágica ser algo mais Quando a mágica ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando a mágica ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Ai, doce Seria um jeito certo se o meu coração O sufoco mais esperto não bate esse beat forte Onde tem que ser discreto enxergar sentimento E confundir teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Mais do que o amor selvagem Mais do que o amor selvagem Mais do que o amor selvagem E Guiú Lima 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 Guiú Lima E Guiú Lima Guiú Lima E Guiú Lima E Guiú Lima 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 Guiú Lima